Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao Gameplay RJ, quem fala com vocês é o Igor Galera, se vocês não me conhecem, é só dar uma olhada aqui na descrição, que aí junto do link do download desse mod aqui Vai estar o link do meu canal também, aí vocês podem fazer uma visita lá Tem umas coisas interessantes, tenho certeza que vocês vão se amarrar, ok? Enfim, galera, dá uma olhada aqui ó, o vídeo aqui é rápido, é só pra mostrar essa skin do... Olha aí, quem é esse aqui? Coringão Do filme do Batman e o Cavaleiro das Trevas, rapaz, olha aí ó Esse aqui foi o mod que mais parece, quer dizer, o mod que eu encontrei, que mais parece realmente com o Coringa Achei que foi interessante, dá pra ver que ele usa algumas partes do... do online pra criar essa skin aqui Mas ficou bem legal, eu gostei, olha aí O que foi, maluco? Tá doidão? Porra Eita caralho, dorme aí porra Seu otário A agulha é doido, rapaz, aqui é a piadista morra Bom, vamos ligar aqui o... na verdade, vamos botar aqui o horário Caralho O botão até atrás ficou mais escuro ainda Ok, a gente coloca sol pra caceta E sabe como é que é, né? O clima aqui é, porra... Califórnia, bagulha doida Vamos lá Vamos chamar o spam aqui pra gente fazer uma zoeira Não dá pra gente fazer lápis sumir, né? Infelizmente aqui, não tem esse mod ainda Vamos lá Chegaram os caras, chegaram os caras Olha, foi um monte Coringa vida louca, moleque Bandido Caraca, mané, quando eu lembro tá largando o aço mesmo, valeu, mané Com as costas tudo furadas já Vamos roubar um carro aqui e vazar O Coringa é dele Bem que o Coringa gosta de caminhão, né? O bagulho do Coringa é um caminhãozão Caraca, a gente pra cacete aqui já, mas... Eita! Mas aí, cara Caraca Caigou o bonecão do posto, mané, que loucura Qual foi, maluco? Morre Mulher doida Eita É, rapá, cara, tô morrendo, tô na alma já Olha ele aí Olha o lezão, Coringa Style, olha lá Baneiro, né? Bem, galera, então é isso aí, eu vou ficar por aqui Espero que tenham gostado aí do vídeo Se gostaram, não esqueçam de se inscrever aqui no canal Dá o like, adiciona os favoritos Não esquece também de dar uma olhada na descrição Que você pode pegar essa skin aqui pra instalar aí no seu GTA V também E fazer uma visita lá no meu canal, tá bem? Então é isso Mais uma vez, muito obrigado por terem assistido Valeu, até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau